Olá pessoal, aqui é o Apolo Ravi do canal Apolo Hack Estamos aqui para fazer um vídeo de entretenimento Para entreter você no seu dia a dia Se você ouviu um berrado de uma vaca louca aí, pessoal, não se assuste É uma vaca que está passando fome por causa do clima Vou mostrar para vocês aqui o clima de onde eu moro É uma terra de pessoas humildes Que tem uma administração muito boa Porque antigamente não tinha administração boa Mas hoje entrou um prefeito que administrou legal o nosso município de Capela do Altalegre Está vendo aí a vaca? Eu estou dizendo para vocês Aí é o seguinte, pessoal Eu estou aqui com um cara que sabe mais comentar sobre política O cara, o nome dele é Ângelo Paulo Vou entrevistá-lo, vocês vão ficar sabendo aqui sobre a administração desse rapaz aqui O Claudinei Xavier Novato, o nosso prefeito Doutor Ney É isso aí Com você, Ângelo Vou falar sobre o prefeito Doutor Ney? Ah, se eu falar sobre o prefeito Doutor Ney tem muita coisa para falar O dia não vai ser Não vai dar Porque é muita obra, bicho Sinceramente Só em Piraí está Em andamento 4 horas A gente está construindo A gente não, prefeito Mas a gente fala a gente que a gente torce para o grupo, né É como se fosse um time É um posto médico que mais parece um hospital Está em andamento do colégio Praça, entendeu? Vai chegar a tubulação, vai tirar a água da rua Muita coisa Sem contar com a sede Essa vaca atrapalha a entrevista Mas é assim mesmo Sem contar com a sede, poxa Porque a sede é muita obra, viu Só carro Máquina Patrol Caçamba São duas Quem é doido, poxa É Uno Tanta coisa Vai completar 20 carros agora E é lógico que está Em andamento 7 quadras De esporte Já entregou duas 7 quadras Postos Tem um na sede também agora Que já vai Baterlagem também Está mesmo em andamento de Piraí Fazer 4 em Campo Alegre Muita coisa Muita coisa Capela Estava as lástimas aí O prefeito chegou em 3 anos E fez essa mudança completa No município Em Capela E o povo Às vezes alguém não Não enxerga isso aí, né Alguém A minoria É lógico que a maioria enxerga Que o povo não é bobo Entendeu? Então é doido, poxa Calçamento O pessoal ainda fala Que ele fez pouco calçamento Mas ainda fez mais que os outros ainda Entendeu? É tanta coisa, poxa Tanta coisa Postos no bispador Quadro em Capelinha E está trazendo mais coisas Só buscando coisas O prefeito anterior Suspendeu os carros-pipas do exército Os carros-pipas do exército Ele já conseguiu de novo Chegar agora Para Capela Para abastecer essa região pobre E seca Como vocês estão vendo aí E daqui a uns 15 dias Vai chegar os carros do exército Porque ele foi Ele buscou Porque ele não fica parado Ele busca mesmo Ele corre atrás do benefício Para Capela Entendeu? É um grande prefeito do turnê E eu acredito no projeto dele Acredito no No modo De administração Desse prefeito Sinceramente Para mim é nota 10 Desse prefeito O povo compara As outras cidades vizinhas Que está melhor E tal coisa Mas o povo tem que ver Que Capela Só tem 3 anos De mudança As outras cidades Quando os outros prefeitos Chegou Já tinha 8 anos De mudança Entendeu? Aí o cara pegou Uma cidade estruturada Hoje não O prefeito Estruturou ele não Ele pegou uma cidade Acabada Com 10 milhões De débito Não podia fazer Nem nada Nada, nada Ele teve que Negociar essa dívida Para começar Um ano de negociação Para depois começar a trabalhar E esse Capela Está aí fazendo Só não vê isso aí Quem não tem olhos mesmo Que eu mesmo estou vendo É muita coisa Tem mais coisa Para a gente falar Tanta coisa Cemitério O que ele fez Só ficava falando Em Capela Que não tem mais lugar Para entrar E o cara conseguiu Tanta coisa Não dá para lembrar tudo Aqui Luz para tudo Água Para a cidade Os povoados Mais distantes Muita coisa mesmo Sem falar Na educação Que melhorou muito É lógico A única coisa Que não está mais 100% é o hospital Porque o hospital Não é uma educação dele O hospital Existe uma briga Em Capela Enquanto não parar Essa briga Da oposição Não querer ficar com o hospital É complicado Aí nunca vai ter Nunca vai ter como Ele melhorar o hospital Entendeu Se o hospital fosse Pela prefeitura Lógico que o hospital Eu acho que seria melhor Estava melhor Do que o que estava Apesar que deu uma melhoradinha Mas não está ainda Como a gente quer não A nova administração Deu uma melhoradinha A gente também tem que Tem que ser Realista e falar a verdade Mas não está ainda Como se fosse Doutor Ney Tomando conta Se fosse Doutor Ney Tomando conta Ele tomou conta Há uns 10 meses Quando logo logo Ele pegou O Capela E a diferença Era grande É lógico Que tudo com a prefeitura É mais fácil Ambulância nova Tratou E três ambulâncias Novas É demais Está chegando coisa O progresso Chegou em Capela Muita coisa mesmo Muita coisa É isso aí pessoal Terminamos essa entrevista Para o canal Apolo Hacker Eu peço a vocês pessoal Que cliquem no link Aí em cima E se inscrevam No meu canal Para que possam Estar aumentando O número de inscritos E cliquem Se você gostou do vídeo Cliquem em gostei Embaixo E publique seu comentário É isso aí pessoal Entrevistamos aqui O nosso amigo Ângelo Paulo E vamos encerrar Essa entrevista de hoje Um abraço para todos Com o seu amigo Apolo Ravir Tchau, tchau Tchau, tchau